Fala galerinha, top do canal, Urubu Fala Notícias, saudações rubro-negras. Esse ano nós sabemos que será uma temporada recheada de competições. E a pergunta é, qual o título que dá para o Mengão ganhar esse ano? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa, Carioca. Quais os títulos que dá para o Mengão ganhar esse ano? Todos? O pessoal da ESPN Brasil trouxe uma análise legal, já deixo os créditos de direitos autorel do pessoal da ESPN Brasil, link abaixo na descrição do vídeo. Mas antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, já deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Mengo que segue aí de olho nessa temporada importante de 2023, que já começa com tudo, com a Copa Sul-Americana, com o Mundial de Clubes, o elenco já se reapresentou, ainda sem o comando do novo treinador Vitor Pereira, que só se junta ao clube no começo de janeiro. Enquanto isso, quem comanda as atividades é o auxiliar Rui Quinta. Ele falou à Flá TV sobre esse início de trabalho. Tem sido extremamente importante na forma como nos temos integrado aqui neste clube, nesta dimensão de clube, um clube de topo, um clube ganhador, um clube habituado à conquista de títulos. E é nesse sentido, e é com essa ilusão, que nós estamos aqui. É podermos acrescentar, no sentido de alinharmos toda a gente, para que possamos, temos sete títulos em disputa, e a nossa ilusão é conquistar os sete títulos. O Rui Quinta, falando na possibilidade de conquistar sete títulos, André. Muito título em jogo, mas o Flamengo pode sonhar com todos eles, inclusive com o Mundial de Clubes. Real Madrid no caminho. Pois é, sonhar com sete títulos é perfeitamente possível, não há qualquer problema em relação a isso. Conquistá-los todos é algo muito difícil. Quantas vezes na história, pensando no mundo inteiro, onde o futebol é importante, a gente viu, em lugares onde há disputa, onde há concorrência, como aqui no Brasil, a gente viu um time ganhar cinco, seis troféus. O Barcelona do Guardiola, nos primeiros anos ali, 2008, 2009, ganhou seis troféus. Depois não conseguiu mais. Até o número dos chamados tripletes, as tríplices-coroas na Europa, não são tão frequentes assim. Não é todo clube que consegue fazer isso, muitas vezes os melhores não conseguem fazer. E isso cria uma exigência, uma maneira de olhar para o futebol, de forma a entender que se um time não ganha todos os títulos que estão em disputa no seu calendário, esse time não fez o que deveria ter feito. Quando, na verdade, o que tem acontecido no Brasil, com times em sequência, o Flamengo de novo, ganhando dois troféus, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo de novo, mostra que não dá para você ganhar tudo. Você pode querer, você pode pensar, mas é muito difícil você conseguir ganhá-los todos. E nós estamos falando aqui, esquece o Campeonato Estadual, óbvio, nós estamos falando de três, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores. No calendário do Flamengo tem mais, né? Tem Supercopa, tem Mundial de Clubs agora em fevereiro. Tem Copa Sul-Americana. Tem Copa Sul-Americana, todas essas coisas. Muito bem. O Mundial, óbvio, é o primeiro foco. É o que está mais perto, fevereiro. É preciso estar em condição, alto nível, físico, técnico. Nova comissão técnica trabalhando com um grupo de jogadores que ela não conhece e vice-versa. Então é preciso estar apto a chegar à final, que é o primeiro passo, que é tido como o normal, o natural, mas nem sempre acontece. Não acho que o Flamengo vai ficar fora da final do próximo Mundial. E, em tese, enfrentar o Real Madrid. Se há chance para ganhar do Real Madrid, em um jogo só, equipes deste nível, o Flamengo aqui no Brasil, o Real Madrid, não estou fazendo nenhuma comparação entre elas, mas em um jogo só, há competição. Há um favoritismo muito claro do time que é campeão da Liga dos Campeões da UEFA. Mas há competição, há jogo. E o Flamengo precisa acreditar nisso e estar apto a apresentar-se nessa ocasião, a talvez aproveitar o fato de haver jogo. Jogadores muito tarimbados, né? Davi Luiz, Fidal, Felipe Luiz, Gabigol. É muita gente boa, quer dizer, dá jogo. Agora, eu acho interessante quando você lembra que é muito difícil, você considera quase impossível uma tríplice coroa. Eu concordo contigo, eu acho que não veremos. Tríplice coroa como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, eu realmente acho que não veremos. O Atlético Mineiro esteve muito próximo disso, quando venceu o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e foi semifinalista da Libertadores, saiu da competição invicto, esteve a um jogo de disputar a final, mas se tivesse se classificado teria ainda que ganhar a final da Libertadores. Não dá para dizer, esteve perto, não conseguiu. Para mim, a temporada do Atlético é uma mostra de que é quase impossível fazer isso no calendário insano brasileiro barra sul-americano. Mas talvez alguém, em algum momento, consiga. É aquela questão, Edu, a gente olha de um jeito ou de outro. O fato de times terem conquistado, nas últimas temporadas, nas recentes, dois troféus e não terem conquistado o terceiro, ou mostra que realmente não dá, ou mostra que estão batendo na trave constantemente e daqui a pouco alguém consegue. Isso aí nós vamos ter que esperar para ver. Vale o chavão, só o tempo de irá. E aí, galerinha, mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. E aí, dá para ganhar os sete títulos? Três títulos? Qual a sua opinião? Ah, na minha opinião, se o Flamengo fizer uma ótima temporada e ganhar dois ou três títulos de expressão, para mim já está valendo. Sabemos que sete títulos é complicado. Vamos falar a verdade, porque a temporada do futebol brasileiro é uma temporada muito pesada. São muitos jogos, um em cima do outro. Então, isso dificulta muito um time ganhar quatro, cinco ou mais títulos no futebol brasileiro. Esperamos que sim, né? Quem sabe que nós, como flamenguistas, queremos ganhar tudo. Porém, sabemos que é difícil. Qual é a sua opinião? Coloca nos comentários abaixo. Galerinha, muito obrigado pela moral que nos dá diariamente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificação para todos, deixe seu like. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras. E aí, eu vou deixar o nosso canal. E aí, eu vou deixar o nosso Instagram. E aí, eu vou deixar o nosso canal.